E aí galera, beleza? Aqui é o Corujão, né? Vamos lá pra mais um tutorial aí, bem esperto pra vocês. E vocês que gostam aí de transferir os vídeos, querer passar pra televisão através do seu celular aí, não sei se vocês já conhecem, mas sabem que lá no vídeo do YouTube, quando você entra no aplicativo do YouTube com o Xbox ligado e conectado na mesma rede, no Wi-Fi, ou no cabo com o Xbox One, tem que estar na mesma rede, lógico, né? O seu celular no Wi-Fi, o Xbox ou no Wi-Fi ou via cabo. Você vai entrar no aplicativo do YouTube pelo celular e vai aparecer esse ícone aqui, ó. Esse ícone aqui, você vai clicar, vai aparecer o nome do seu Xbox, você vai clicar nele e pronto, ele vai abrir o YouTube lá. O vídeo que você escolher pra assistir aqui vai transmitir lá para o YouTube do seu Xbox One. Deixa ele carregar lá, aparecer, eu vou pegar esse aqui, qualquer vídeo, reproduzir. E pronto, tá passando lá. Veja que ele vai começar a passar lá. Eu posso adiantar através daqui, mudar a qualidade, regenda. Então, aqui, posso pausar e passar lá também. Só que o que a maioria não sabe, é que a sua categoria de vídeo, fotos, você pode mandar pra lá também. Mas só que com uma outra função. Primeiro passo, você vai lá no Google Player, né? No Player do Google, tá? No Play Store, né? No Play Store, ó. Vai lá e vai baixar esse aplicativo aqui. Você vai baixar esses dois aplicativos aqui. Ou um só. Eu recomendo esse aqui, ó. Wall Connect. Opa, Wall Connect. Tá? Baixe ele. Baixando ele, você vai abrir. Ele vai procurar o seu Xbox. Vai estar aqui, ó. Apareceu. Se tiver mais aparelhos na rede com o mesmo sistema, ele vai aparecer os aparelhos aqui, tá? Eu tenho a televisão que tá ali no canto. A televisão de assinatura, ela aparece aqui também. Eu posso mandar pra ela também. Se eu só for uma televisão Smart, também pode aparecer aqui. Dependendo da Smart. A minha não é Smart, é só Full HD. Você vai colocar aqui, então, o Xbox. E vai aparecer essas funções. Música, fotos, vídeos. Aí você vai vir, tipo, aqui, vídeos. Vou escolher aqui... Um vídeo aqui... Do filme do X-Men Apocalipse. Ele já vai começar a jogar pra lá. A partir do momento que eu dei um play no vídeo, ele vai jogar lá. Prontinho. Tá passando lá. Eu tenho o controle do volume. Posso pular. Tem o total controle. E a mesma coisa com fotos. Vídeos, fotos, músicas. E até aqui eu desconecto, tá? Saio. Aqui eu tenho o Cloud Souls e... Tem o Cloud aqui que eu posso pegar da nuvem. Tá? Direto ali de algum aplicativo da nuvem. Meu. O Source, que é... Tipo, computador. É... O Serve Go. Você pode criar pastas online ali. E catar aqui também. E canais. Que seguem aqui. YouTube, TED, vídeo. Você pode usar eles aqui também. Tá? Se caso essa função aqui, ó. Você não apareça no seu celular. Você não tenha. Mas você abaixou aquele aplicativo. Você vai vir aqui, tipo, num vídeo. Vou pegar esse outro aqui. Você vai vir aqui, ó. Nesse botãozinho aqui embaixo. Você vai vir nesse botãozinho aqui embaixo. Aqui, ó. Nessa flechinha. Vai aparecer os aplicativos. Você vai procurar o... Uau Connect. Clicando no Uau Connect. E... Clicando. Meus amigos, eu não sei guardar segredos. Também faz a mesma função. Então, isso aqui é uma dica muito legal pra você. Que você pode usar até com TV. Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho o aplicativo IPTV Pro. Tá aqui embaixo. Consegue vir aqui, ó. IPTV. TV, vídeo, filmes. Aqui, ó. Uma lista enorme. Vou passar todos aqui, ó. Ó. Tudo por IP. Tá? É... Vamos pegar aqui qualquer um aqui. Vamos pegar o Homem-Aranha aqui, ó. Um episódio do Homem-Aranha. Vou escolher aqui, Uau Connect. Podia ter colocado o Uau Cast. Vou colocar o Uau Cast aqui. Vou escolher pra abrir nele. Apareceu tudo Xbox aqui. Que é o nome do meu Xbox. E pronto. Vai começar a passar lá na televisão. As funções. Tá? Faz a mesma coisa. O mesmo sistema. Tá? Só que é um sisteminha mais simples. Eu prefiro... O Uau Connect. Esse aí é mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, dê aquele joinha. Compartilhe o vídeo. Inscreva no canal. E... Qualquer dúvida, deixa aí na descrição do vídeo. Beleza? Que é o Corrojão dando aqui. Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma